Getúlio, hoje é um momento ímpar que pode se comemorar, mesmo com a pandemia que já está estabilizada aqui na cidade de Araguaiana e hoje poder comemorar o dia do servidor público. Bom dia, sim, Zé. Hoje é dia 28 de outubro, comemora-se o dia do servidor público. Quero aqui agradecer a todo servidor público do nosso município e a todo servidor público do país, porque esse povo serve a população. Então, assim, todo servidor tem seu compromisso perante uma gestão. Então, eles são comprometidos. Se a gestão vai bem, é graças aos colaboradores que a gente fala. Então, todos os funcionários têm sua função dentro do poder público, desde um médico até um gari, eles são os que tocam a máquina. Então, está aqui hoje um dia importante do funcionário público. Quero agradecer a todos e um forte abraço a todos os funcionários públicos. que Deus dê muita saúde para vocês e continuar servindo a população. Até porque o funcionarismo público é um parceiro seu, independente de qualquer posição de trabalho, ele está sempre te ajudando, né? Sim, o funcionário público é... A gente prega o seguinte, eu sou prefeito, eu sou prefeito de um mandato e o funcionário público, ele é público na jornada dele, na vida dele, vai servir o pessoal sempre, o público sempre. Então, ele fez um concurso, ele fez um compromisso para estar servindo o público sempre. Então, é um parceiro, entra gestor e sai gestor e ele continua servindo a população. Mesmo aqueles que estão aposentados também, né? Continua sendo o público. Sim, com certeza. A gente tem que lembrar, né? Dos aposentados, dos funcionários públicos, que eles já contribuíram com essa parte perante a população. Isso aí, Getúlio. Hoje, fazendo aqui na Câmara de Vereadores, vai fazer um sorteio das premiações ao funcionário público, né? Está sendo transmitida uma live ao vivo, até porque pela quantidade de servidores públicos que existem aqui na cidade de Araguaiana e também evitar as aglomerações. Então, vai ser transmitido ao vivo. Já se encontra ali a equipe que está fazendo aí, vai fazer a transmissão ao vivo aqui da Câmara de Vereadores, né? Alguns vereadores presentes, né? Vou conversar com o Bazinho, que é o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Araguaiana. Mas em momento ímpar, né? Em poder, eu estou recebendo aqui para fazer essa transmissão ao vivo dessa premiação para aqueles que merecem ser servidores públicos, né? Hoje, eu comemoro o seu dia do servidor público e quero aqui parabenizar todo o servidor público. Em especial, o servidor do nosso município, né? Que é o responsável por fazer andar os serviços nos setores. Nós sabemos que todo servidor público tem o seu valor, né? Tem o seu prestígio dentro da sua área de trabalho. E nada mais justo, nós estamos aqui no dia do funcionário público, né? Estar aqui parabenizando eles, aí com um monte de prêmios a ser sorteado daqui a pouco. E parabéns e torcer para que eles ganhem o prêmio e fiquem satisfeitos. A gente fala com o vereador Juarez também, né? Juarez, a mensagem que você vai deixar aos bravos guerreiros, que são servidores públicos aqui em Municipal de Araguaia. Com certeza, JP. Eu quero aqui parabenizar todos os servidores públicos, tanto municipais, estaduais, né? E dizer que esse servidor é que carrega a administração, desempenha a sua função com bastante dignidade, né? E sabemos que a luta é constante, então quero aqui parabenizar. E hoje é um momento, assim, importante, até porque estamos aqui nesse evento para estar distribuindo alguns prêmios. É tipo assim, um prêmio simbólico, né? Para que eles possam ser incentivados através desses prêmios, mas eles merecem muito mais, sabemos que merecem muito mais, porque sabemos que eles desempenham uma função importante no nosso município. Está aí, obrigado. Deixa eu falar com a vereadora também, né? A vereadora também pode deixar de marcar seu registro aqui e desejar a felicidade aos servidores públicos e municipais. Bom dia, JP. Hoje é um dia muito especial, né? Para nós estarmos aqui hoje parabenizando todos os servidores públicos, inclusive o nosso aqui da nossa cidade de Araguaiana, que tem nos servido, né? A comunidade. E hoje estamos aqui nesse evento aqui para fazer um brinde a cada um deles, né? Com esse grande sorteio, né? É a recada aqui dentro da comunidade. E quero mais uma vez parabenizá-los, os nossos servidores. Tá bom, obrigado. Sucesso. Está aí os vereadores. Deixa eu falar com o vereador também, Albertino, né? Albertino, que é amigo do JP também, que está marcando presença aqui na Câmara de Vereadores, né? A Casa de Lei do Povo, né? E vou deixar você também fazer as considerações e deixar também uma mensagem de otimismo, especialmente agora, que está finalizando o ano, para os servidores públicos municipais de Araguaiana, né, Albertino? Bom dia, Zé. Bom dia a todos os seguidores. Eu quero primeiramente parabenizar todos os servidores públicos, porque são eles que tocam essa cidade. Se temos uma cidade limpa e organizada, com a saúde funcionando direitinho, a educação funcionando, são todos os servidores de todas as secretarias que têm trabalhado incansavelmente para manter essa cidade limpa e organizada. Parabenizar aqui o Poder Executivo por esse show de prêmios. Isso quer dizer que o prefeito se preocupa e valoriza todos os servidores. Obrigado, sucesso para vocês. Bom, gente, é como se diz, né? São algumas lembranças, né? Que são pequenas, mas é conduzido com muito amor. Aqui pela organização da Prefeitura Municipal de Araguaiana. E aí, deixa eu pedir para vocês que acompanhem os trabalhos do JP do Araguaia, que vocês possam se inscrever no canal do YouTube, clicar no sininho para estar recebendo novos vídeos, novas notificações, né? Deixe um like, um joinha para o JP, e compartilhe os nossos trabalhos aqui e outros vídeos. Fique ligado que tem muito mais. É nós que filmam, vocês que assistem. Até o próximo vídeo. Tchau.